Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua audiência e presença entre nós. Vamos falar do estado do Tocantins, Vale do Araguaia. Você que quer uma terra de cultura para pastagem e também para agricultura, esta é a propriedade certa. Área total 865 hectares, 178 alquerões. Uma fazenda de dupla aptidão. Uma terra de cultura, terra espetacular. Agila toda a área acima de 30%, chegando até 50%. Área aberta a 200 hectares em pastagens formadas, com 10 divisões de pastos. Todos pastos abastecidos por água. Área com aproveitamento de 250 hectares para agricultura. Área de aproveitamento para a pecuária 250, ou seja, possível abertura de área até 500 hectares. Apenas 200 hectares que está aberta até o momento. Reserva legal, 300 hectares. Altitude, 230 metros. Uma topografia plana e partes onduladas, porém toda mecanizável. Tanto a parte da agricultura como a parte da pecuária. Agila espetacular. Tipo de solo. Terra amarela, terra vermelhada, terra vermelha, terra roxa, terra preta de cultura. Riquíssima em madeira de lei, com uma variedade muito grande. Com a arueira de 1 metro de diâmetro. Espetacular. Abastece toda a fazenda e ainda sobra muita madeira de lei. Índice pluviométrico é o que tem de melhor. Um grande corredor de chuvas. 1.900 milímetros a 2.200 milímetros por ano. Recursos hídricos, riquíssima em água. Nascentes, córregos, 3 represas, A3KM margeando, um rio perene, um rio, um bom volume de água. Logística fantástica. 27 KM da sede do município mais próximo. Apenas 17 KM do asfalto. ETO 164. Benfeitorias. Casa, sede simples. Curral com balança. Energia elétrica. Poço semi-artesiano. Caixa d'água de 5 mil litros. E internet. Documentação totalmente regularizada. Pronta para escriturar se houver necessidade. Geocar, CCR, ITR e escritura pública. Preço por hectare. Grande oportunidade. R$ 13.526. Preço total. R$ 11.700.000. Condições de pagamento. 50% de entrada. E o saldo a combinar. Comprador e vendedor. Caro amigo, você que está no Tocantins, Maranhão, Pará, Mato Grosso do Sul. Nós te convidamos. Traga o seu imóvel para nós vendermos. Nós temos potenciais compradores. Aqui estão os números que você pode entrar em contato conosco. Ligue já. Não perca tempo. Nós vamos vender a sua fazenda. O melhor potencial de compradores está na Luiz Pereira.